Música Isto poderia ser evitado. Os órgãos públicos orientam e cuidam da sinalização, mas todos precisam fazer a sua parte. Seja legal no trânsito. Se beber, não dirija. Respeite a sinalização e os limites de velocidade. Não utilize o celular ao dirigir e sempre use o cinto de segurança. Seja responsável e ajude a melhorar o trânsito da nossa cidade. Prefeitura de Matão. Um governo para todos. O Jornal Process mostra para você tudo o que acontece na cidade. A última semana antes da Páscoa, um movimento muito forte, muito intenso aqui no supermercado mortário também. Estou aqui com a Jaque. Jaque, como é que estão as vendas dos ovos de Páscoa com esse movimento todo? Olha, esse ano aumentou em torno de 15% em relação ao ano passado à venda dos ovos. E o que mais tem saída mesmo são os motivos infantis. Isso com relação aos ovos de Páscoa, que o pessoal acaba deixando para a última hora também, né? É, não tem jeito. O pessoal que trabalha no comércio não tem tempo de vir durante a semana. Sempre acaba deixando mesmo para o final de semana, para a última hora. E outros produtos típicos dessa época do ano, como o bacalhau? É, o bacalhau vende muito. A gente vende bem durante todo o ano, mas nessa época a procura é muito grande. Tem gente que não deixa de consumir o bacalhau na sexta-feira santa. Bom, para o final de semana, horários de funcionamento do mortário? Na sexta-feira a gente não vai trabalhar, é fechado. No sábado, horário normal, das 8h às 8h. E no domingo, das 8h às 12h. Ou seja, no feriado de Páscoa, o supermercado também vai abrir? Vai abrir das 8h ao meio-dia. O pessoal quer pegar uma carninha, fazer um churrasco, pode vir aqui que vai estar aberto. Principalmente quem estiver super atrasado. É, como sempre, mas não tem problema. A gente vai atender todo mundo. E além do supermercado do mortário, o varejão Passarinho também está com um movimento intenso durante esta semana, que antecede o feriado de Páscoa. Além disso, nesse final de semana, o varejão terá um horário de funcionamento especial. Na sexta-feira, em função da sexta-feira santa, feriado, não abrirá. Já no sábado, será das 8h até as 19h. E no domingo, das 8h da manhã até o meio-dia. Todos os produtos aqui no Passarinho, com a qualidade que você já conhece. Alexandre Pompeu, para o Boletim Informativo do Jornal Process. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL